Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tentaram tacar granada, o meu cancelador pegou, hein? Foi de onde agora? Acho que os caras estão andando aqui, hein, velho. Acho que é aqui, ó. Olha lá, falei? Opa! É aí? É aqui? Opa! Tem um na mesa, tem um na mesa ali. Me matei. Relaxa. Boa. Eu acho que tem mais. Ih, o cara do nosso time caiu, né? Teto, teto, teto. Teto aqui. Oxi. Boa. Tem aqui, teto, velho. Tá me olhando. Filha da mãe. Ah, não, velho. Um tiro. Pior que não tem como a gente ir pra aí, não, Alan. Tem um aqui, mano. Pô, velho. Muita sorte desse cara, na moral, hein? O cara que quebrou teto em cima de vocês. Ó, ó. Vem na hora que eu ia marcar a câmera aqui. Tá, relaxa. Tá, velho. Tá legal. Ih, rapaz. Tem buraco aqui no teto. Tá, calma. Vamo lá, Mike. É nóis, hein? Tô de olho aqui, velho. Faltam dois. Faltam um blitz e o outro a gente não sabe qual é. Te mataram aonde, o Alan? Lá nessa linha que eu tava. Por cima? Abriu um buraco no teto lá por cima. Exato. Tá, tem um buraco ali também. É, só que aqui não tem como. Eles só vão conseguir varar se for retinho pra baixo. Será que eles não tão com o Thermite, velho? Ou, Jesus? Eu matei, eu matei o Thermite. Eu matei o Thermite. Ah, você matou? Aham, foi o primeiro a morrer. Boa. O cara que tava em cima morreu. Boa. Ó, o cara tá... O cara tá parado. Ih, rapaz, tá na porta. Tá na porta, Mike. Tá, 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 já vive. Calma. Tá aqui na direita, tá aqui na direita. Ai, morri, morri, Mike. Tu tá atrás dele, cara. Aí, atira. Ai. Tá atrás disso aí. Tá atrás da impressora, mano. Ai, não. Nossa. Tenta dar uma volta nele. Tenta... Boa, beleza, beleza. Qual que dá a facada, velho? F? V. É, V. É. Tudo bem, tem problema não, Mike. Eu dei mole, eu dei mole. Quis ir pra cima. Tentei dar a volta nele, velho. Uhum. Vamos lá pra segunda rodada, né? O cara jogou bem de blitz, velho. Jogou. Carregou sozinho o time, que ele matou três, né? Sim. É. E a gente tá com uma menos aqui. Teve paciência, né, velho? Uhum. Acho que foi de Thermite. Ainda foi de Thermite. Ah, não. A gente tá com quatro, eles também estão com quatro. Também caiu dois, né? É, boa. Caiu aquele cap, naquela hora, do nosso time, e depois, no finalzinho, caiu do outro. Uhum. Foi o Fuse, eu acho que ele que couro. Não caiu não, hein? Aqui é uma boa de usar Fuse, hein, velho. Pegar um lugar bom. Uhum. É. Bora. Alguém que tá de Thermite, tá, né? Eu. O Mike tá. Tá certo. Não sei nem por onde que entra aqui, velho. Pior, né? Esse lado aqui do mapa é embaçado. Aqui, ó. Tá, aqui é bem no meu território. Aqui não é. Tá. Eu vou subir. Tá certo. Tinha que ver... Opa, é aqui em cima. Não tá no mesmo lugar, é lá em cima. Lá em cima. Beleza. Ah. Lá em cima, velho. Achei. Oh, mas não... Pô, eu não achei a parada. Só achei os inimigos, velho. Te destruiu? Ela fica... Ele fica na segunda sala. Calma aí. Eu tô indo... Ah, nossa. Eu tava indo até lá. Calma aí. Ah, explodiram. Filho da mãe. Eu queria saber pra qual lado que é, velho. É bem na entrada, cara. Deixa eu ver aqui. É lá pra esquerda. É ali, ó. Nessa direção daqui. Bora. Na salinha lá do fundo. Cadê que tem uns caras que ficam em uma king, hein? Deixa eu ver. Não, relaxa. Aqui tá tranquilo. Tem castle no outro time ou não? Não sabemos. Dá pra ver, velho. Tem recruta. Bora. Ótimo. É bizarro. Se isso te conforta... É. A classe do recruta, todo mundo diz que é bom, velho. Ih, rapaz. Você quer visitar. Calma aí, Mike. O Alan. Tem câmera aqui, hein? Tem câmera aqui. Tirei, tirei a câmera. Vou lá. Bom, o Coisa me chamou lá. Eu vou voltar lá. O Cleo. Vai lá. Vou tentar atacar aqui. Onde que ele tá? Tá lá na janela. Tá legal. Vamos ver. Nossa, perfeito. Eu vou atacar dois fios aqui. Não, dois é exagero. Boa. Mike, tá aí? Ó. Eu vou explodir aí. Dá uma afastada. Dá uma afastada. Tem gente correndo ali dentro, velho. Uhul. Cara, ferimento, hein? Bora. Tem gente correndo aí, ó. Ó, na tua direita eu não tô vendo ninguém, cara. Vou tentar dar a volta aqui. Ó, tem gente correndo. Opa! Só tem que tomar... Ô, ferimento de novo, velho. Do outro lado da sala, cara. Lá atrás. Ah, atrás do sofá. Atrás do sofá, Mike. Matei um. Mas caí também. Ih, morri, velho. Caraca. Onde que o cara tá? Ele tá por trás, velho? Nossa, mano. Nossa. Eu não vi onde ele tá. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Ele tá... Pra tua esquerda, velho. Entrando lá pra dentro... Nossa, não erra tira assim, cara. Ih, derrubei. Não, não derrubei, não. Dei assistência. Ok. Dei fogo amigo aqui, velho. Estamos defendendo aqui, velho. Ó, pra direita. Nossa, não deu tempo, velho. Tava na animação ali de entrar. Hum, eu tava... Boa. Nossa, mano. Dei duas assistências nessa. Nossa. Eu acertei... Nossa, mas foi muito... Foi muito vesgo, cara. Eu peguei os caras de costa e não matei nenhum dos dois. Foi meio tenso essa. Mas de boa. Foi. Levamos, levamos. Multi e castor. Os dois são importantes, velho. É. Multi e castor. Pra não deixar os drones entrar, né? Multi é bom, velho. É. Bora. Tá. Aqui, ô, Mike. Caraca, velho. Uma boa fechar essas janelas daqui, mano. É, as janelas são as principais. Cara, eles estão com cinco agora, hein? Uhum. Vixi. Quando dá ferimento, significa que o maluco caiu no chão ou não? Sim, ele tá caído, mas ainda tá vivo. Ah, tá. Ó, entrou o drone, velho. Relaxa, relaxa. Ainda tá me marcando esse safado. Cadê ele? Tinha passado por trás de tu, mano. Oita. Eu vou quebrar tudo isso aqui. Eu vou colocar tudo aqui, velho. Só pra atrapalhar os caras. Ó, tá precisando fechar aqui ainda, hein? Ih, rapaz. Os caras vão vir já, hein, velho. É, vai começar e tá faltando lugar aqui pra tampar, mano. Calma. Boa, deu tempo. Coloca esse aqui. Vai ficar aí, ó. Vou. Boa. Putz, foda que aqui tem atrás também, né? Uhum. Vou. Eu vou abrir um buraco aqui, velho, pra enxergar. Ó, Mike. Ó, cuidado que aí na tua esquerda não tem proteção nenhuma, mano. Eu vou ver se eu consigo. Peraí, peraí. Ih, a gente tá sendo avistado. Opa. Lá atrás. No teu lado, velho. Ai, 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 ai. Não. Ah, mano. O cara derrubou os dois, velho. Como? Caraca, velho. O cara tá com um fuse legal ali, hein? É, mano. Chega aqui, Mike. Deixa eu tentar te reviver. Nossa, que filho da mãe, velho. Tu morreu, Mike? Morri. Aham. Use. Ó, o cara levou dois de doze, hein? Matei. Boa. Tem mais um ali. Cadê o... Deixa eu ver as câmeras aqui, velho. Tá de boa. Tá legal, vamos lá. Nossa, aqui é isso, hein, Riddler? Achei. Tá ali, tá ali. Onde, onde, onde? Ah, eu marquei ali, eu marquei. Calma. Tá onde, tá onde ele? Tá aí, tá aí, ó. Tá aqui onde eu marquei. Tá por aí. Agora eu não sei mais. Nossa! Tá atrás da mesa. Eu acertei ele. Tá com metade. Um terço da vida. Nossa senhora. Boa. Boa. Bela, Alan. Head. 2x1. Nossa, eu achei que ele tava encostadinho na parede. Tentei correr pra cima. Maravilha. Boa, time. Boa. Eu achei que a gente não ia conseguir, hein? Vamos lá. Head de novo. Tiremite. Pô, Tiremite, Alan. Vou de Fuse agora. Boa. Minha mira tá muito nervosa. Tô precisando acalmar um pouco. Pô, uma mira fácil. O cara do meu lado. Eu, tipo, acertei ele e a mira fugiu. Aí eu tive que voltar pra acertar. Aham. Acontece, né, velho? É, acontece, né, moço? Pô, isso do ofício. Thatcher é bom, velho. Quando eles colocam aquela blindagem com... Eletrificada. Isso. Aí dá pra colocar o termite, né? Bora. Vamos lá. Só eu nasci pra cá? Sim. Eu nasci junto contigo aí, né? Ah, você tá aqui também? Uhum. Vamos lá. Opa, acho que é em cima, hein? Já escutei gente andando. Deixa eu ver se é o mesmo lugar que nós. É? Ui. Ah. É lá em cima, Mike. É onde? É pro... Pra onde se foi, velho. Deixa eu ver aqui teu carro. Não é o mesmo que o nosso. É aí, velho. Cuidado. Olha lá. Tá, bora. Não é no último andar, né? Ah, era pra ter passado. O salto era pra ter passado por cima. Nossa, sério. Tá certo. Cuidado as janelas, hein? Uhum. Pior que aqui só tem como ir por cima. Tem alguém junto comigo aqui? Tenho. Tá. Eu vou ver... Ali da frente... Pelo rapel. Ô, rapaz. Eu vou ver se tem um laserzinho. Acho que não. Nossa, se tivesse eu ia, hein, velho. Eu ia pra fita. É, moço. Tá aqui embaixo, fala. Ah, embaixo? É. É ali, ó. Calma, relaxa. Ó, eu vou explodir essa parede daí, hein. Aqui? Aí, aí na tua frente. Ah, rapaz. Joguei uma granada sem querer, velho. Ih, rapaz. Ó, faz o seguinte. Coloca... Ah, não. Ali tá fechado. Coloca aqui o termite. Ah. Coloca ali onde tá marcado. Tá. Que boa. E eu vou atirar ali na outra parede. Beleza. Quando for pra tu explodir, tu fala. Vai, vou explodir. Vamos ver. Tá. Tô mirando ali na esquerda, hein. Ninguém, não. Beleza. Opa, já tá rolando um tiro, hein. Vamos lá. Opa, o que tá rolando, hein. Fui eu, fui eu, fui eu. Cara, também tá fumaça aqui. É nesse andar aí mesmo, velho? Opa. Acho que ele explodou aqui, velho. Ué, os caras fecharam tudo aqui. Ah, droga. Não consegui. Droga. Eu achei que era nessa sala daqui, mano. É. Tá legal. Eu vou tentar dar a volta. Calma aí. Vai, vai lá. Certo. Quando vocês acharem a sala aí, velho, marca pra mim. A gente já achou, já. Aqui, 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 ó. Marquei. Marcou? Uh. Ah, não é possível, velho. Ah, que velho. Nossa, não derrubi o Cleo. Não derrubi o Cleo. Não acredito, velho. Ele morreu tentando me salvar. Já era. Tá, relaxa, relaxa. Ih, droga. Ferimento, velho. Eu feri um com o Fuse, hein. Ele vai tentar ajudar. Ih, rapaz. Boa. Não foi. Ai, tem um ali no fundo, mano. Ai, droga. Outro caiu, velho. Calma, calma, calma. Tá impedido. Matei um. Boa. Caraca, nem ouvi de onde isso veio. Mas eu revidei. Foi o cara que me matou na última. Oi, anção, hein. Mira afiada. Mandamos bem, velho. Mandamos bem, bora. Sucesso, hein. É, moço. Mas com uma menos ainda, velho. Uma menos. Olha os caras chorando ali no chat. Esses caras falam que tá com hack, moço. Que loucura, né. Isso aí, né, time. Isso aí, moço. Vamos que vamos. Vamos pra próxima. Vamos lá.